Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar pra vocês essa dalha, ela é gigante, muito grande, essa daqui é da gigante, vou tentar mostrar a vocês de frente, como é linda essa flor, ela está aqui no chão, tem mais galinha ali, ela gostou bastante daqui, tem mais botãozinhos florais, aqui tem mais se formando, aqui outra galinha, aqui tem mais, então pessoal, essa é a primeira dalha que eu cultivo, não tinha florida ainda comigo, ela ainda está abrindo, mas pessoal, vou botar minha mão aqui atrás para você ver o tamanho, como ela é grande pessoal, ela é gigante, essa dalha, parece um girassol né, muito linda, eu estava esperando ela abrir mais né, para mim mostrar a vocês, essa dalha aqui pessoal, ela é da gigante e é dessa cor aqui vermelha né, tem de várias cores, é a primeira dalha que eu cultivo aqui no meu jardim, eu já plantei uma muda, só que não foi, então eu acabei colocando aqui ó, que é igual eu já falei para vocês, aqui é a gila né, então eu coloquei ela aqui no chão, com um pouco de receio né, dela não ir, mas ela gostou muito daqui ó, ainda tem mais botãozinho né, aqui ó, tem mais botões florais vindo, aqui tem mais ó, então é sinal que ela gostou bastante daqui né, mas ela é enorme pessoal, ela é tamanho do girassol, ela é a dalha gigante, eu vou tirar a semente né, quando ela acabar essa floração, ó pessoal, a minha amarilha ó, ainda tá bastante florida ó, aqui já tem vídeo no canal, dela né, também é muito linda essa, essa amarilha tem mais aqui ó, tem mais pendão aqui vindo ó, floral, haste floral, ali tem outro ó, ali ela floriu bastante, tá nesse vazinho, como eu já falei para vocês ó, já quebrou, mas ela tá no auge dela ó, aqui no meio da minha bananeira ornamental ó, com bastante flor, ainda tem mais haste floral né, então pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês curta esse vídeo né, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, deixe seus comentários, deixe seu joinha aí, que é muito importante para fortalecer o canal, fiquem todos na paz de Cristo. tchau pessoal